Boa noite, seguimores! E aí, aproveitando o domingão aí com a família, tomando aquela geladinha, um churrascozinho que não pode faltar, né? Estar perto da família é tudo de bom, né? Isso, meus amores? Enquanto isso, estou aqui preparando uma tortinha que acabou de sair do forno. Está com aquele cheirinho de queijo maravilhoso que vocês não têm ideia. Vou mostrar de perto para vocês, meus amores, como que ficou minha torta. Está um pouquinho quente, que eu acabei de tirar do forno. Essa é a torta maravilhosa. E aí, meus amores, vocês também aceitam um pedacinho dessa torta incrível? Se aceitar, deixem nos comentários que vamos comer juntos, tá? Olha, que maravilha! E aí, meus amores... Obrigado.